Você faz muita compra em viagem? Você viaja para comprar ou você viaja para conhecer o mundo e ver o que tem de bacana por aí? Por que que é esse papo nosso hoje? Vocês sabem que nós temos um grupo de viagens chamado Projeto 60 Anos e a gente leva a gente da maturidade para todos os lugares do mundo. Mas tem gente que fica tão preocupada em comprar que acaba não conhecendo o que tem por aí. Gente, comprar a gente hoje com a facilidade da internet, a gente compra em tudo que é lugar, não compra? Compra pela internet, compra pelo telefone, compra pelo WhatsApp, compra de tudo que é gente, de todos os lugares do mundo. E quando você vai viajar, talvez seja bacana se você comprar uma, duas coisas. Não precisa comprar aquele monte, ficar tão preocupada que a tua mala é pequena, que não vai trazer nada, que não vai conseguir carregar tudo que você quer. Claro, eu sou igual você, adoro comprar coisas bacanas quando eu gosto. Mas eu não viajo para comprar, eu viajo para conhecer o mundo, eu viajo para ver o que tem de bacana, porque não tem nada melhor para você guardar na sua vida do que suas memórias. E aí as pessoas falam, Cláudia, mas eu tenho tanto presente para trazer, eu tenho que trazer presente para fulano, ciclano, minha amiga, minha cabeleireira, minha manicure, minha tia, minha avó. Não, gente, faz o seguinte, em vez de você trazer um monte de coisa na mala, compra, por exemplo, se você for para a Grécia, traz um azeite maravilhoso. No Egito também tem azeite, na Itália. Ou traz um tempero espetacular, ou traz um perfume maravilhoso para a sua casa, ou traz um chocolate de um lugar que você foi, na Bélgica ou na Suíça, ou traz um molho espetacular que só tinha naquele lugar. Quando a gente vai para o Oriente Médio tem especiarias maravilhosas. Traga coisas que você pode um dia fazer uma recepção na sua casa, fazer um almoço, fazer um jantar, para aquelas pessoas que sabiam que você ia viajar, e faz para elas, gente. Faz, olha, pode trazer uma massa bacana lá da Itália. Olha essa massa, eu comprei na Itália, naquele lugar tal que eu fui. Começa a contar sobre suas viagens, que elas vão ficar muito mais interessadas. Ou aquele azeite, faz um saladão maravilhoso, coloca aquele azeite, aquele azeite foi de tal e tal lugar. Ou aquelas especiarias que você vai trazer, coloca numa comida. Onde você for, descubra um prato típico, faça um prato típico e conte. Porque se você ficar preocupada em trazer presentinhos para todo mundo, você não vai conseguir curtir. Você vai ficar de loja em loja e hoje, com a facilidade da internet, a gente sabe tudo que existe no mundo. Eu duvido que você vá achar coisas tão diferentes que não existe em lugar nenhum. A não ser que você seja uma compulsiva de compras. E aí eu te dou uma dica. Que tal, em vez de você passar naquela loja cheia de quinquilharia, feito só para turista, com os preços lá em cima, você não olha para o lado que tem um castelo maravilhoso, que tem uma ruína de 5 mil anos, que tem uma escultura espetacular, feita por um artista que você só ouviu falar e nunca viu ali, que não viu os detalhes. Por exemplo, quando você vai para Roma, eu fico olhando aquela fontana de treve, eu fico assim, embasbacada com aquela fonte maravilhosa, com aquela arquitetura. Quando você vai para vários lugares, eu paro nos museus, eu fico olhando e falei, nossa, fica imaginando. Tem joias, gente, que foram feitas, que a gente usa em caixos até hoje, que foram feitas na época de Cleópatra. Tem caixos de armaduras de soldados para colocar o prego, o parafuso, que até hoje se usa. Os banheiros em Éfeso, até hoje aquelas manilhas são usadas. Mas se você ficar só pensando nas lojinhas, você não vai conseguir prestar atenção nos detalhes e você vai pisar em coisas muito mais interessantes do que aquela quinquilharia ou aquele presentinho que não era tão necessário que você precisou trazer. Traga coisas para você, traga lembranças para você. Se você achou uma e-sharp alinhada, uma pachimina diferente, um lenço, uma pulseira. Eu tenho mania de pulseira, gente. Quando eu vou, eu pego uma pulseira daquele lugar. Eu tenho uma que eu comprei em Dubai, que parece as dunas do deserto. Eu tenho uma outra na Itália que está escrita uma oração em latim. Então, por exemplo, eu vou trazendo coisas que vão me remeter àquilo, mas eu não fico tão preocupada em trazer presentes para os outros. E tem gente que deixa de ver coisas espetaculares para comprar um galinho lá em Portugal para aquela amiga, que sabe onde ela vai colocar? Numa gaveta, no máximo numa geladeira, que ela tem 200 do que o seu sumiu. Então, gente, quando você for viajar, traga presentes que você possa receber na sua casa, traga presentes para você e de presente traga memórias espetaculares, lembranças inesquecíveis. Guarde para você. Conte apenas para quem te perguntar. Para quem não te perguntar, não tem problema. Guarde para você, tá bom? E se você quiser saber do nosso grupo do Projeto 60 Anos, eu vou pôr aqui o telefone. Você manda um oi para mim que eu te escrevo e daqui para frente você recebe todos os nossos roteiros, tá bom? Um grande beijo!